Vamos agora para as notícias do esporte com ela, Neila do Rego Monteiro. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Quais são as informações esportivas para esta terça-feira? Vamos começar então trazendo, claro, preparação dos nossos atletas, porque as pistas aí tem compromisso dos piauienses esse final de semana com o troféu Norte-Nordeste Adulto que vai acontecer em Pernambuco. O troféu Norte-Nordeste Caixa Adulto de Atletismo, o professor Manuel Trajano, vai acontecer em Recife, Pernambuco, em sua 42ª edição. As provas receberão atletas de 15 estados da região Norte-Nordeste. O Piauí será representado pela equipe do CT Piauí. Ano passado, a equipe participou com dois medalhistas olímpicos, Codó e Bruno. Mas esse ano, por questões financeiras, os dois que moram em São Paulo não farão parte da equipe. O problema de dar não participação de Codó e de Bruno Lins, eles estão inscritos, fazem parte da equipe, representam o Piauí. Mas infelizmente para trazê-los agora de São Paulo e levar para Recife, não tem dinheiro para fazer esse translado deles. A equipe masculina está muito bem credenciada, né? Mas já visto que ano passado os dois correram a prova individual deles e a coletiva foi só 4 por 100. Esse ano o nosso 4 por 100 está no mesmo nível, pode correr até uma marca melhor do que correr o ano passado e com nossos atletas locais. No entanto, três atletas já estão garantidos nas provas do troféu. São eles, Letícia Lima, Franciele Serqueira e Jefferson da Silva. A Letícia vai competir em quatro provas. 100 metros livres, 200 metros livres, revezamento 4 por 100 e 4 por 400. Ela voltou de viagem depois de participar do Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 na Finlândia. Na quarta-feira eu cheguei de viagem e ontem já vim treinar, tenho que pôr os treinos em dias. Eu estou bastante confiante, sim. Franciele Serqueira participará de uma prova nos 100 metros rasos e no revezamento 4 por 100. Ela que veio de uma lesão na panturrilha, passou três meses em tratamento, voltou às pistas faz duas semanas e segue firme para o Norte e Nordeste. Acima de tudo a gente tem que preparar nosso psicológico porque não é fácil. Eu estou apenas com duas semanas treinando e o Norte e Nordeste já é a próxima semana. Estou fazendo o possível para poder correr bem lá e quem sabe não medalhar. Já Jefferson da Silva também competirá as mesmas provas da Letícia. Porém, fica de reserva no revezamento 4 por 400. Eu já participei, vai ser a quarta vez esse ano e a expectativa é boa porque eu venho treinando bem. Mesmo com a faculdade, estava um pouco puxada, treinando pouco, mas o pouco de treino que eu treinei foi bem intenso e deu para ter uma evolução esperada. O meu treinador fizemos um planejamento para tentar fazer o índice do Troféu Brasil e ir para a maior competição da América Latina. E eu tenho total condições de fazer esse índice no Norte e Nordeste que vai ser no próximo final de semana. Olha, apesar dessa não presença aí do Bruno Lins e do Kodok, que são atletas contratados para defender a equipe piauiense, o restante dessa equipe tem total capacidade de deixar, na verdade, o Piauí entre os três melhores como eles fizeram nos últimos anos. E destacar, claro, a Letícia Lima, que nos últimos anos é o maior nome dentro da modalidade. No ano passado foi ouro tanto nos 100 quanto nos 200 metros e foi um das atletas responsáveis pela medalha de ouro também no revezamento. Um atleta de renome do nosso estado e que está se preparando muito para chegar ao nível profissional. Vamos ficar na expectativa e nessa torcida quanto a esses resultados do torneio que acontece no final de semana. E, ó, referência no trabalho com o paradisporto, o professor Chuderico Robson tem sido uma luz na vida de muitas pessoas que descobrem o esporte dentro da reabilitação física. Olha só. A capoeira é apenas uma das atividades que o professor de educação física Chuderico desenvolve no CI, o Centro Integrado de Reabilitação. Além dessa atividade, ele trabalha também com a natação. Em todas, há algo em comum, o amor pelo paradisporto. Mas o contato do professor com este público não começou aqui. São quase 20 anos de uma história que iniciou de maneira especial. O paradisporto, ele está presente na minha vida. Eu tenho um tio que, infelizmente, já veio a óbito, que era deficiente visual, onde eu dava os primeiros passos junto com o meu pai, que trabalhava bastante, minha mãe, mas eu ficava na casa da minha avó, meu tio deficiente visual, onde você dava os passos, andar de bicicleta, jogar bola, brincar. Então, os primeiros passos estavam ali. Também, desde muito pequena, a minha vizinha do lado também tinha uma deficiência e eu também brincava muito com ela. Era minha parceira de brincadeiras. Era porque eu jogava bola. Então, não sabia eu o que esse contato ia fazer ou o que esse contato ia se perdurar por toda uma vida. E eu fui para a educação física, tive um cliente que me deu a grata satisfação de confiar em mim e atender o seu filho, que ele tinha acabado de descobrir que tinha uma deficiência. Então, dali eu comecei, dali eu não parei mais e dali eu estou aqui hoje. O reconhecimento por tanto amor e dedicação ao paradisporto veio recentemente. Childerico foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para ser treinador oficial do atleta piauiense Destaque na Natação, Marcos Geani. Experiência e oportunidade que representa muito na carreira, como profissional e ser humano. A gente esteve lá agora, passou uma semana de treinamento com os melhores atletas do país, com os melhores treinadores, vendo toda a estrutura do Comitê Paralímpico, como funciona, para que a gente pudesse ter um conhecimento, trazer um pouco daquilo para cá, para continuar fazendo trabalho, não só como atleta, mas tentando buscar mais atletas. E a gente vai ter em breve, sim, notícias boas, vou estar divulgando convosco para vocês, provavelmente em breve, boas parcerias, para que esse sonho de levar alguém do Piauí, treinado por nós, para uma Olimpíada, ele possa se realizar. Para o futuro, Childerico quer apenas poder fazer mais e mais pelo paradisporto e continuar a sua dedicação, ajudando vidas por meio do esporte. A ficha não caiu ainda, você está vivendo um sonho, porque, como eu te falei, eu me preparo para ajudar, eu me preparo para fazer tudo por eles. Quando chega para mim, eu termino, mesmo já tendo passado pelo processo, não está caindo a ficha direito ainda, entendeu? Então, a gente está tentando entender, tentando absorver cada vez mais essa situação, tentando transferir todo o aprendizado cada vez mais para eles, aumentar o grupo que tem condição de estar, ou que tem acesso a esse conhecimento, para, como eu te falei, quem sabe a gente dar voos maiores, com a capoeira, com a natação, com o time de futebol para amputados, e dentre outros esportes que a gente tem, dentro da gente, que a gente tem condições de desenvolver e tem condições de passar para essa meninada. Eu sou suspeita para falar, porque realmente eu sou fã desse trabalho que o Chuderico faz, mas são mais de 10 anos realmente focados nessa reabilitação e fazendo com que muita gente se descubra atleta aqui no Piauí e destacando o paradesporto piauiense, que é forte, ainda pouco conhecido, mas que tem destaques como o Marcos de Anne, um trabalho bem parabenizado com essa convocação do Marcos, que tem um pouquinho mais de um ano de natação, mas também já teve Ana Cássia, Nayara também se destacando nessas piscinas e quase chegando à seleção brasileira. O Chuderico tem esse trabalho com futebol de amputados também, revelando atletas numa modalidade que vem crescendo cada vez mais no Brasil, então é um trabalho que mereceu essa convocação e, claro, a gente vai continuar esperando novos frutos aí do que o Chuderico tem feito ao longo desses anos. Para finalizar rapidinho, vamos falar de conquista piauiense. Foi há pouquinho no Fise America Games, que é o Panamericano Universitário. Teve piauiense participando, tem, na verdade. Ali é Raquel, nossa velocista antiga, está voltando aos poucos aí às disputas. Acabou de ser medalha de prata no revezamento, então depois a gente traz mais informações, mas mais uma vez o Piauí no pódio. Eu vou ficando por aqui, amanhã eu trago mais informação. Juliana, até amanhã. Até amanhã, Neila. Boa tarde. E a seguir, consumo de água aumenta com a proximidade do BR, Obró. E a seguir, consumo de água aumenta com a proximidade do BR, E a seguir, consumo de água aumenta com a proximidade do BR. Obrigado.